O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reinaugurou uma das principais termoelétricas de Mato Grosso do Sul e a primeira a utilizar o gás natural do gasoduto Bolívia-Brasil. A nova usina é movida a gás natural e vai reforçar o abastecimento da região centro-oeste. A termoelétrica movida a gás natural, William Jona, é a primeira do país a utilizar o gasoduto Brasil-Bolívia. A usina estava parada há quatro anos e agora reativada vai gerar 190 megawatts. Uma produção mais barata e menos poluente, capaz de atender mais da metade da população da capital, Campo Grande. O crescimento do país necessita de energia e diversas fontes, todas elas hoje são importantes para o sistema elétrico nacional. Essa reativação deve gerar cerca de 15 mil empregos na região e a meta é investir em novos projetos para ampliar a oferta de energia. Somente no Mato Grosso do Sul, mais de 22 empreendimentos estão em implantação, o que vai acrescentar mais de mil megawatts na matriz elétrica brasileira. Esse ano ainda vamos realizar mais alguns leilões de energia, mais um de transmissão, que vão incorporar nos próximos anos cerca de 15 gigawatts de geração de energia e mais de 15 mil quilômetros de linhas de transmissão. E aí